E atenção pais, neste sábado, o dia D da multivacinação. Dessa vez, a exemplo do ano passado, a campanha diferente, não apenas para crianças, mas envolvendo também adolescentes que estejam com as vacinas em atraso. Por isso, é uma campanha da multivacinação. Aqui em Marília também, as unidades de saúde no sábado estarão atendendo das 8 da manhã às 5 da tarde. E a campanha publicitária está prosseguindo. Todo mundo unido, fica mais protegido. Todo mundo unido na vacinação. Leve seus filhos menores de 15 anos para vacinar e atualizar a caderneta. Ministério da Saúde. Governo Federal. Está aí, a responsabilidade, antes de mais nada, com os pais. E o pianista Alexandre Costa estará lançando o seu terceiro CD. Lançamento do CD Amor Infinito, nesta sexta-feira, em Recital, no Teatro Municipal de Marília. E é com o próprio Alexandre que a gente vai falar ao vivo aqui, o nosso convidado especial. Alexandre, boa noite. Boa noite, José Henrique. Boa noite, população de Marília. Esse é o terceiro CD, então? Sim, esse é o meu terceiro CD de composições próprias de piano solo. Ele vai ser lançado amanhã. Ele foi produzido praticamente em dois meses. Nesses últimos dois meses, praticamente só com profissionais de Marília. O encarte do CD foi feito aqui em Marília. A produção, a gravação. O resultado, assim, me deixou muito satisfeito. Então, está bem interessante. Com relação à inspiração. Em dois meses, você disse que fez as composições. E a inspiração? Como é tudo isso, Alexandre? Na verdade, não é que em dois meses eu fiz as composições. Em dois meses eu gravei o CD e fiz as cópias, né? Perfeito. Mas as composições eu já venho fazendo ao longo dos anos. Tiveram duas composições desse CD, que é, inclusive, a que dá título ao CD, que é Amor Infinito. Foi uma peça que eu trabalhei esse ano. E uma outra peça também chamada Canção do Renascimento, que eu fiz ela em três dias, no mês de maio. Uma inspiração, assim, que deu numa bela tarde de segunda-feira. E o restante das peças, das músicas, elas foram feitas no decorrer dos anos. Inclusive, uma delas é a música O Mar, a música do mar, que é uma música conhecida. As pessoas que vão nos meus recitais já conhecem, já ouviram, mas ela não tinha sido gravada ainda. E as pessoas me cobravam muito. Quando que eu ia poder comprar o CD com o mar, com a música do mar, né? Então, essa música agora já está gravada. Bem, o ingresso para o Teatro Municipal desta sexta-feira, como será? Será um evento beneficente, beneficiando duas entidades, dois asilos de idosos aqui de Marília, que seria a Casa do Caminho e a Mansão Ismael. E o ingresso, não é ingresso, é uma doação de produtos de higiene pessoal. Não confundir com produtos de limpeza. Produtos de higiene pessoal é sabonete, espalha de dente, escova de dente, sabonete líquido, essas coisas que a gente usa para a nossa própria higiene. E eu estive nesses dois locais visitando e eles falam que sempre é muito bem-vindo qualquer tipo de ajuda, né? Então, a gente decidiu fazer algo assim para beneficiar essas duas casas. Bem, o pianista Alexandre Costa, como começou a carreira, Alexandre? Eu comecei a estudar piano, fui na minha primeira aula de piano, exatamente há 37 anos. No dia 3 de outubro vai fazer 37 anos, fui para a minha primeira aula de piano. Inclusive, eu decidi fazer uma coisa interessante nesse recital. A primeira peça que eu vou tocar, a sonatina de Beethoven, é uma peça que eu aprendi com seis meses de estudo. É uma peça muito legal. Bom, isso foi o início, né? Já com 37 anos de carreira, assim, muitas coisas aconteceram. Eu já fiz recitais, eu já morei oito anos em São Paulo, né? Eu fiz meus estudos lá praticamente e muitas coisas aconteceram. Já fiz recitais em muitos lugares, principalmente no estado, né? Também no estado de Mato Grosso do Sul, né? E hoje o meu trabalho, além de eu fazer, assim, recitais, apresentações, eu trabalho muito em eventos, né? Como nós estávamos conversando agora há pouco, essa questão dos eventos ganhou um profissionalismo muito grande em várias áreas. Então é o músico sendo contratado para apresentações especiais, é isso? Sim, isso acontece muito. No meu caso, como eu estou bastante inserido nessa questão de eventos, é praticamente semanal esses eventos. Mas isso que eu vou fazer amanhã é diferente. É um recital de piano. Já é um pouco diferente daquilo que eu faço em eventos que seriam casamentos, né? O recital de piano eu faço mais ou menos, aqui em Marília, uns dois ou três por ano, né? Eu vou fazer um em Lins também, não tem a data marcada, mas ainda vai ser para o final do ano. E tenho a intenção de fazer um em Presidente Prudente também, para lançar este mesmo CD e divulgar meu trabalho nessas cidades. O músico no Brasil, como você vê? Na sua ótica, como está o perfil do músico aqui no Brasil? E em especial, um pianista de destaque como você, Alexandre? Eu acho que o músico, principalmente nessa área de música clássica, o músico tem que ser um pouco criativo e abrir seus próprios caminhos. Não adianta ficar esperando e reclamando da cultura deste país, blá, 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 não. A gente tem que abrir os próprios caminhos, né? Mas de um modo geral, eu vejo que vários colegas, músicos, pianistas que tocam música clássica e outros instrumentos, a maioria entrou nessa área de tocar em casamentos, em eventos, que é uma coisa interessante, né? Hoje tem muitos músicos fazendo isso, né? E é interessante isso também. E as solenidades, realmente, cada vez mais profissionais. É uma realidade, inclusive, aqui em Marília, não, Alexandre? Exatamente. A gente vê cada festa, que são superproduções mesmo, né? Festas, assim, são verdadeiras, são cinematográficas, né? E muitas vezes o meu trabalho é contratado porque eu tenho a possibilidade de levar um piano de cauda nos eventos, né? A música me ajudou muito, tem me ajudado muito de uns anos pra cá. Essa versatilidade de transportar piano. Lançamento do CD Amor Infinito, o recital de piano de Alexandre Costa, nesta sexta-feira, no Teatro Municipal. O que falar com relação ao roteiro do evento, a programação, como será? Vou começar, como eu disse no início, vou tocar duas peças de Beethoven, né? Depois eu já vou tocar um prelúdio de Rachmanino, porque já é uma peça, assim, de um grau de dificuldade maior. Depois eu vou tocar quatro peças de Chopin. Como eu sempre falo, quando se fala em piano, não tem como não lembrar de Chopin. Aí, após essas peças, aí que eu vou oficialmente tocar as músicas do CD, né? O CD tem nove faixas. Eu escolhi cinco faixas pra apresentar amanhã, no teatro, né? Na sexta-feira, dia 15. E aí os CDs estarão à venda, tanto no início como após o recital, eles estarão à venda também, pra quem quiser adquirir. E os outros CDs antigos também estarão lá, presentes à venda também, pra quem quiser. Então, pode convidar a população, quem estiver acompanhando. O convite é seu, Alexandre. Então, é uma honra, assim, que todos estão convidados, tá? A gente nunca sabe quanto vai ter de público, né? Claro que eu gostaria que lotasse, né? Tivemos um concerto da Orquestra de Marília, que teve... lotou tanto que teve que fazer uma segunda sessão, né? Eu aconselho as pessoas a chegarem não muito em cima da hora, um pouco antes, os ingressos serão retirados na hora. E eu gosto de pontualidade, eu pretendo começar, tá marcado pras oito e meia, se for pra atrasar, no máximo, cinco minutos. Muito bem. Obrigado ao pianista Alexandre Costa. É um talento musical, realmente, de perfil de destaque, você podendo acompanhar ao vivo, em loco, nesta sexta-feira, no Teatro Municipal. E atenção, motoristas profissionais. Começando por motoristas de caminhões e ônibus. A novidade já está valendo. Exame toxicológico. Muitos ainda estão com dúvidas em relação a esse tema. O exame toxicológico para motoristas de caminhão e ônibus veio com a Lei 13.281, de maio de 2016. Ele é obrigatório para todos aqueles da categoria C, D e E que desejam renovar ou tirar habilitação nessa categoria. Para aqueles que não desejam realizar o exame, eles poderão realizar, eles poderão fazer a habilitação ou a renovação em uma outra categoria. Como a B, que não exige a realização do exame toxicológico. O exame, a partir da sua coleta, tem um prazo de 60 dias para o condutor levar a uma clínica credenciada do DETRAN para fazer a validação do laudo. O exame, ele é obrigatório em razão da lei e sua importância vem na medida em que, apesar de serem apenas 4% do universo de motoristas das categorias habilitadas, eles representam 37% dos acidentes. Está aí, a regra, portanto, já está valendo e visa, é claro, a diminuição dos acidentes, começando pelos motoristas profissionais. Destaques do momento. Procurador-Geral da República Janot denuncia a Temer, Joesley e mais 7 ao Supremo Tribunal Federal. O governo federal abre o PDV, o Programa de Demissão Voluntária para Servidores da União. A meta é cortar 5 mil servidores. Brasileiros já pagaram este ano 1 trilhão e meio de impostos. Destaques do momento. E católicos de Marília e toda a região estarão em Veracruz neste domingo. É a tradicional Romaria, 33ª edição da Romaria, como destaca um dos coordenadores do evento, Gilson de Souza. Boa noite, Zé Henrique, boa noite, povo de Marília, povo da região. Dá o som para mim. É com muita alegria que nós viemos aqui convidar vocês a 33ª Romaria do Apostolado de Oração ao Santuário Sagrado Coração de Jesus de Veracruz. Tem um evento tradicional em que a cada ano reúne mais pessoas de toda a região. Explicando o que é, Gilson. Bom, Zé, os Apostolados de Oração, todas as paróquias têm os Apostolados de Oração. E na nossa rediocese nós temos o Santuário Sagrado Coração de Jesus, onde todos os apóstolos da Adoração são devotos ao Sagrado Coração de Jesus. Então a Romaria vem reunir todos os fiéis, devotos ao Sagrado Coração de Jesus. Então é uma reunião, uma assembleia de agentes pastoral da Adoração, juntamente com outras pessoas que participam das paróquias, que são devotos ao Sagrado Coração de Jesus. E o convite é extenso para todas as pastorais, paróquias, movimentos da nossa diocese, da nossa região, do nosso estado. Nós temos pessoas que vêm do Paraná, pessoas que vêm de Três Lagoas, do Mato Grosso, pessoas que vêm de longe, que são devotos ao Coração de Jesus, né? Que tanto intercede e que tanto faz por cada um de nós que temos fé e que adoramos e veneramos o Cristo Salvador. Público esperado para este ano, qual a estimativa, Gilson? Estamos vivendo um processo de recessão no Brasil todo, né, Zé? Então a gente fica meio apreensível com tudo isso, mas eu acredito que em torno de umas 5 mil, 6 mil pessoas vêm nos visitar, vêm para a Vera Cruz agora, no próximo final de semana. E a programação, o que falar com relação a essa programação, qual o início da atividade? A partir de que horário? Então nós temos, vamos iniciar às 8 horas da manhã com a acolhida, né? Todos os romeiros, nós vamos estar acolhendo eles com muita alegria, com um cafezinho para todos eles, né? Logo depois do café, nós temos uma caminhada penitencial, em seguida temos a Santa Missa às 10h30. Depois da Santa Missa teremos um intervalo do almoço, né? E retornamos às 13h30, né? Com o momento mariano e em destaque esse ano, o ano nacional mariano. Em ocorrência dos 300 anos da aparição de Nossa Senhora Aparecida, né? Nós, juntamente com todo o Brasil, a CNBB recomenda que a gente também possa celebrar este acontecimento na nossa igreja, esse momento de fé também em Nossa Maria, em Nossa Senhora. E nós temos com o tema Maria, com Maria rumo ao coração de Jesus. Depois do intervalo, depois do momento mariano, nós temos a benção de Santíssimo, em encerramento às 13h30. Em termos de autoridades da Igreja Católica, o que falar no evento? Nós contamos com a presença dos padres da região, né? Os padres, porque todos os padres têm compromisso em suas paróquias, a gente sabe que fica difícil para eles, né? O nosso bispo vai ter um outro compromisso, mas temos vários padres da nossa região, autoridades presentes que também são convidados, podem estar comparecendo, que serão bem... Tá aí, importante, tradicional evento em sua 33ª edição, a Romaria. Mais de 5 mil pessoas esperadas no domingo em Veracruz. Daqui a pouco você confere os jovens pensando no futuro da carreira profissional e conhecendo a universidade. No caso, a Unimar, neste dia, atenção, 15, vai ser destaque na imprensa nacional. O dia de alerta ao linfoma, tão temido. Você sabe o que é isso? E ainda como destaque também, Lu Alckmin vem à Marília para a abertura dos Jogos dos Idosos.